Carna Orgânico Isso daqui é um lugar fantástico A Livres, rede de produtos do bem É tudo de bom e do bem E a gente tem orgulho de estar aqui, de vir pra cá todo sábado Estar aqui, expondo nossos produtos Com pessoas maravilhosas Hoje, por ser um dia de carnaval Está maravilhoso, com samba Lotado de gente linda E saudável No primeiro, carne orgânico Maior folia, cheio de sabor e alegria Fora Bolsonaro Rango de alegria aqui, sem veneno, sem neurose Hoje a gente está servindo uma moqueca de palmito pupunha Com banana Uma farofinha, um arroz Uns chips de mandioca com homus de feijão E é isso aí Hoje é só festa aqui Carnaval direto